Eu acompanho o Portal Norte de Notícias. O pagamento do programa do auxílio Nossa Merenda no valor de 50 reais começou a ser pago hoje. Segundo a Prefeitura de Manaus, mais de 58 mil alunos de rede municipal que vivem em situações de vulnerabilidade social e econômica serão beneficiados com o valor. A medida é uma ação emergencial por conta da pandemia do novo coronavírus, que causou a suspensão nas aulas presenciais para evitar aglomeração social nas escolas. Para receber o benefício, as famílias devem fazer o cadastro no aplicativo Carteira BB do Banco do Brasil e informar a quantidade de crianças matriculadas na rede municipal de ensino. A lista dos beneficiários estará disponível no site da SEMED. Você quer mais informações sobre esse benefício? Clique aqui no link abaixo. Eu sou a Aline Vindar, do Portal Norte de Notícias.